Música O Instituto Superior de Ciência e Saúde, SISA, realizou nesta sexta-feira a abertura oficial do seu ano nativo 2015 em Clemão. Para além da abertura de ano, foi dirigido um tema Capital Humano e Desenvolvimento de Saúde da cidade de Clemão, dirigido ao produtor Marcos Zeno. Música 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 A abertura do ano acadêmico. Queremos, em primeiro lugar, desejar-vos boas-vindas a comitiva que vos acompanha a esta cerimônia de abertura do ano acadêmico 2015. Nós, estudantes do Instituto Superior de Ciência e Saúde de Extensão de Clemão, sentimos honrados por recebermos hoje sua excelência para mais uma vez celebrar uma jornada de abertura do ano acadêmico. Entre os quais Nazir Abdala, Ministra da Saúde, Abudur Azaghi, Governador da Província da Zambésia, Manoel de Araújo, Presidente do Conselho Municipal da cidade de Clemão, foram convidados de hora na abertura do ano nativo da ICISA. Senhora, Diretor Provincial das Pescas, quero apresentação, Sr. Excelência, Governador da Província da Zambésia. Professora, senhora Sandra Brito, em representação, Sr. Excelência, Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. Doutora Luísa Painguem, Diretora Nacional da Junta, em representação, Sr. Excelência, a Sra. Ministra da Saúde, Sra. Diretora Provincial de Saúde, estimados membros do Governo Provincial da Zambésia, Senhores representantes das Instituições de Ensino Superior na Província da Zambésia, Rezado Padre Marquezine, Estimados parceiros, Representantes da Administração do Distrito de Plenário, de que conhecemos, de gestentes, de adolescentes, dos Cisar, caros familiares, meus irmãos e irmãs. É para nós uma honra e, quiçá, privilégio estarmos aqui hoje, perante tão amado na plateia, participando nas cerimônias oficiais da abertura do ano nativo do Instituto Superior, de Ciências e de Saúde em Grima. Queremos, desde já, repetir as nossas, os nossos votos pela coragem que os quadros do Ministério da Saúde e dos parceiros de coordenação tiveram em apostar e em abrir esta instituição do município superior na nossa urna, na nossa província, apesar das dificuldades que enfrentaram e continuam a enfrentar. Como sabéis, a província da Zambésia, com mais de 4 milhões de habitantes, fora, outrora, uma província de referência, quer em termos de produção de requese, uma das que, nos anos 70, quando chegou a contribuir com mais de 40% do produto em termos de produtos nacionais, o que tinha um impacto na vida dos residentes nesta província, como também tinha um impacto nos indicadores de saúde. Recordarmos todos das famosas companhias das estáticas que aqui contribuíam para a produção da riqueza nacional, como a Roror, a Madal, a Companhia da Zambésia, a Cerna sobre a State, as companhias do Chá de Blue, etc, etc, que contribuíam sobre a maneira para o aumento dos níveis de vida e também das próprias expectativas de vida. Hoje, merecendo-se efeitos nefastos da guerra que relacionou o nosso país e de outras causas, a província da Zambésia está, infelizmente, entre as províncias com os piores índices em termos de vários indicadores de saúde que iríamos aqui mencionar os casos das mortalidades infantil, materno-infantil, infanto-juvenil e outras, sendo, pelo menos pelos dados que temos, e caso não sejam, agradecemos a conversão, uma vez que estamos a lidar aqui com os expertos na área, mas pelo menos pelos dados que temos, sendo a ver de ultrapassar pelas províncias em cargo da verdade e isso preocupa-nos sobre a maneira porque significa um acortamento dos níveis e das expectativas de vida dos presidentes nesta parcela do nosso país. E, pois, perante este quadro que se abateu recentemente à nossa província com um impacto sobre a maneira negativa as últimas enxurradas e cheias que colocaram ainda desafios maiores não só ao setor produtivo mas, fundamentalmente, ao setor de saúde. O corte das vias de comunicações encadeceram não só o meio de transporte como também criaram dificuldades acrescidas aos funcionários da área ou do setor de saúde mas também aos cidadãos que querem usufruir destes serviços. Daí a nossa empatia natural em relação aos funcionários deste setor que não arredam esforços para que possam servir aos nossos concidadãos. As chuvas que a salva a nossa província nos meses de janeiro e de fevereiro criaram um peso suplementar ao orçamento deste setor e esperamos que o plano económico e social submetido à Assembleia da República e o orçamento para este ano tenham em conta estes fatores para que possamos aliviar o sofrimento não só dos funcionários deste setor como também dos nossos consideradores. estamos aqui hoje solanemente não só para testemunhar a este evento singular da abertura do ano objetivo mas também para dizer que partilhamos e reconhecemos o vosso esforço o esforço do Ministério da Saúde quer ao nível nacional ao nível provincial e ao nível local e também queremos dizer e deixar aqui o nosso compromisso de que tudo faremos que estiver ao nosso alcance para que juntos possamos melhorar esta onda de dificuldades que assola a este setor. de dificuldade de dificuldade de dificuldade Obrigado.